Muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado por nos receber. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a este canal que gosta de falar sobre cultura popular, sobre tradição, sobre festa, música e brincadeira e sobre os saberes do nosso povo. E são muitos, muitos saberes. E você já sabe que eu sou a Lia Marques, sou professora, pesquisadora, cineasta e que estou aqui numa série especial do segundo Música Sem Fronteiras. Não sei se você já viu aqui os vídeos que a gente tem postado no canal com os nossos convidados. O Música Sem Fronteiras é um seminário internacional de experiências em educação musical a partir dos repertórios tradicionais. Se você ainda não se inscreveu no seminário Música Sem Fronteiras e está vendo esse vídeo em 2021, dá uma olhada aqui quando acabar essa conversa na descrição do vídeo que você encontra todas as informações e quem sabe ainda dá tempo de você estar com a gente e aprender com 15 professores um repertório de mais de 60 canções das culturas populares do Brasil e do mundo para poder levar para a sua escola e também para a sua vida, para a sua família essas alegrias, essas sabedorias e essas músicas que encantam todas as idades. Eu quero agradecer especialmente a você que nos acompanha aqui no canal e pedir que se você ainda não se inscreveu, corre lá, aperte o sininho para receber no seu e-mail em primeira mão e não perder nenhum desses 15 vídeos, afinal essa é uma série longa, né? Então fica sabendo aí de tudo que os nossos convidados vão dividir por aqui no canal. E também agradecer os nossos incentivadores. Esse conteúdo está chegando gratuitamente até você porque esse é um projeto que conta com o incentivo do Colégio Positivo e o Incentivo Municipal. Esse projeto é realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E hoje eu tenho um amigo aqui que já é... Olha, a gente estava aqui nos bastidores conversando a gente já nem lembra quando é que foi que a gente se conheceu de tanto tempo que faz e de tanta coisa legal que a gente fez junto. E hoje ele vem contar aqui para a gente qual é o remédio para curar uma série de doenças do mundo. Como a gente está com muita doença solta, é melhor você ficar aqui no vídeo e ouvir um pouco da história deste grande músico, educador, pesquisador, técnico de som, desse fazedor de arte, André Magalhães. André! Viva! Você está aqui? Estou aqui. Viva! É, né? Tentaram te derrubar, mas ninguém conseguirá. André, você... Fala, fala. Você falou dessa questão da diversidade, realmente, né? A formação em diversidade, né? Onde as pessoas conhecem, principalmente no meio da arte, né? Onde elas conhecem as diversas formas, né? De que o mundo, né? Não só o Brasil, né? Mas o mundo olha para a arte, né? Isso é uma das coisas mais importantes nas formações, eu acho, né? De você ter vários olhares, vários receber de formas diferentes de cultura, né? Você entender diferentes lugares que muitas vezes têm a ver com a cultura local do povo, né? Então, você conhecer isso, isso é um elemento, assim, fundamental, né? Para você ter uma cultura ampla. É isso mesmo, né? Olha, o santo milagreiro é bom, né? Que ele já saiu contando a cura para as doenças, que é a diversidade. A gente estava aqui falando sobre isso, né? Das imensas dificuldades que a gente tem de ver com menos medo e mais curiosidade a cultura do outro. E muito, muito das doenças que estão por aí tem a ver com a intolerância, tem a ver com a nossa incapacidade de ouvir a diversidade do planeta. André, você estava falando uma coisa aqui também quando a gente estava conversando sobre a monocultura, né? Do como é importante a gente ter diversas plantas e também diversas músicas. Fala um pouco sobre isso aí. Conta aqui para o pessoal o nosso papo que a gente estava batendo aqui. É, que a gente estava fazendo uma analogia, né? Quando a gente fala de monocultura, a gente fala muito, a gente aprende muito sobre a agricultura, né? Nessa questão onde se planta só soja, só milho, só cana-de-açúcar, enfim, numa região onde você realmente, você estraga aquele soja. Então, por exemplo, quando você vai, né? Geralmente, no agronegócio, principalmente no agronegócio mais agressivo, principalmente, né? Você tem essa situação e você tem campos onde você realmente precisa espantar as aves, você precisa espantar as formigas, você precisa espantar. Qual o jeito de fazer isso? É deixar o solo simplesmente e sem nada, né? Você tirar tudo, você tirar todas as aves, tirar tudo, deixar só o que você vai plantar. E é o que você vai dar de remédio para aquela planta crescer. É só para a planta, você não tem nenhum remédio para o solo e sim a planta. Então, é um pensamento que você só vai dar o recurso para aquela planta, para a soja, para a soja crescer, por exemplo, né? Para o milho crescer e nada para o solo, nada para as outras coisas, né? E isso é uma pobreza, então vocês não têm a diversidade daquele lugar. Então, eu faço essa analogia com a música, por exemplo, né? Com a arte de uma forma geral, né? Não só com a música, mas com a arte de uma forma geral. Mas como eu lido mais com a música, né? Então, é como se você... O que acontece hoje, um pouco, nas rádios, nas grandes mídias, onde você só chega um tipo de música, né? São cinco tipos de músicas que a gente só ouve, né? Que chega aí para a gente... É como se fosse só esses alimentos que a gente recebe, né? Que são alimentos, muitas vezes, transgênicos, muitas vezes, né? São empobrecidos por essa química que existe, né? Mas quando você tem a diversidade, né? O que acontece, por exemplo, numa floresta, numa agrofloresta, onde você tem realmente diversas, né? Por exemplo, eu tenho um sítio, por exemplo, que eu tenho vários tipos de plantas diferentes, né? Em épocas do ano, você tem mais uma coisa, você tem outra, mas você tem uma diversidade. Então, na música, né? Na música, a formação, né? O que você recebe como alimento, de uma certa forma, você recebe só aqueles cinco, seis tipos de músicas, né? O que vai acontecer é que nem acontece o alimento. Se você só se alimenta daquele tipo de... Que realmente foi feito só com agrotóxico ou com isso ou o quê, você vai produzir doenças. Você vai produzir doenças porque você está se alimentando só de uma coisa só, né? O seu corpo vai trazer doença. Isso é uma coisa... Uma questão... E na música é a mesma coisa. Por exemplo, se eu ouvir só três tipos de músicas, só um tipo, tem gente que ouve só um tipo de música, né? Você, o que vai acontecer? Você vai perder a noção do que é o mundo. Você vai perder a noção do que é aquele lugar que você vive, do entorno de você, né? Então, por isso que eu acho que a formação é essa questão de você vivenciar a diversidade desde pequeno na formação. E a gente é responsável por isso, né, Li? Assim, como formadores, né? Até uma coisa que eu lembrei, né? Na época que eu morava ali em Nova Olinda, né? Onde tem aquela Fundação Casa Grande, ali no Cariri. E eu morei nessa cidade, que é uma cidade pequenininha, uma cidade... Hoje está com 10 mil habitantes. Na época que eu morei lá, era uma cidade de 5 mil habitantes, né? Eu vivi uma situação que eu me sentia um músico comunitário. Um músico que levava para aquelas pessoas, né? Que a gente... Eu ia na fundação, ensinava coisas, tinha um processo de formação com elas. Eu pegava um computador, por exemplo, num menino, um com um software de gravação, que eu uso o Pro Tools ou outro software, e eu falava assim, ó... Eu virava para o menino e falava assim, você sabe jogar videogame? Vamos aprender aqui um software de vídeo? Vai trabalhar aqui com Final Cut. É um videogame para você. Você vai aprender a lidar com imagens, né? O menino, se você falar isso com o menino, ele vai pegar aquilo e vai trabalhar. Vai saber trabalhar, vai saber operar aquele videogame. Porque, vou te falar que aprender um videogame, às vezes é muito mais complicado do que aprender um programa de edição de vídeo. Um programa de edição de áudio, por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer, a forma de você lidar com essas formações, né? Eu até lembrei disso porque eu recebia muita gente em casa, né? Porque as crianças, meninos e tal, não sei o quê. Eu juntava ali no... Eu tinha um estúdio lá que eu levava com um grande equipamento de áudio bacana, tal, não sei o quê. E juntava. Eu falava assim, ah, você vem aqui em casa? Vamos fazer uma pipoca? Vamos. Então, vamos comer a pipoca e a gente vou deixar vocês sentados ali no estúdio, ouvindo com uma super qualidade, e punha três músicas para eles ouvirem. Então, punha, sei lá, a Orquestra Popular de Câmara, punha lá uma música lá da francesa, e punha um rock, por exemplo. Eles ouviam aquilo. Então, era uma coisa... Eles se divertiam fazendo isso. Você ouvindo coisas diferentes, vendo filmes diferentes, filmes que não chegavam prontos para eles. E, sim, eles tinham que processar aquilo, mas com diversão, comendo uma pipoca, aí depois, às vezes, fazendo coisas muito longas, mas mostrava essa questão da diversidade. E isso, eu me sentia... Quando eu falo que me sentia um músico comunitário, porque eu também não só ensinava música para eles, que eu dava aula de música, mas também vivenciava. Às vezes, ele fala... Qual música bacana que você tem para me mostrar? Qual, não sei o quê. Então, são experiências. E a gente é responsável por isso, muitas vezes. E a gente não precisa fazer isso só na escola. A gente pode fazer isso com o vizinho. Nessa época, por exemplo, eu não estou recebendo gente em casa. Mas, por exemplo, tem um menino aqui, que é amigo lá, que, às vezes, eu trazia aqui no estúdio, enquanto eu estava trabalhando, eu fui sentado aqui. Ele adorava ver as coisas diferentes. Entendeu? É que a gente precisa incentivar a curiosidade dessas crianças. E a gente é responsável por isso. E a gente precisa, cada vez mais, se sentir comunitário nessa formação. Seja com sobrinho, seja com pessoas, mas a gente ter essa prática de mostrar coisas diferentes para as pessoas. Exatamente, né? E, olha, gente, tem um vídeo aqui no canal do Guilherme Romanelli, que é outro convidado aqui do Músicas Sem Fronteiras, em que ele fala as três bases importantes para uma boa educação musical. Ele fala justamente, uma das três bases é justamente essa, de ouvir muita música, né? Ouvir muita diversidade. E o André, que está lá, junto com o Guilherme, junto comigo, junto com uma série de especialistas para te apresentar muita diversidade musical lá no Seminário Músicas Sem Fronteiras, vai dar aqui uma dica para você abrir o seu repertório e encontrar muito da diversidade musical do Brasil já aqui no canal do YouTube para você se animar e correr lá para o Músicas Sem Fronteiras, que lá tem muito mais, que é um projeto fantástico, sensacional, de um grupo, talvez você já conheça, se não, vou deixar aqui na descrição do vídeo mais links para você se aprofundar no trabalho do grupo A Barca, do qual o André faz parte. E eles fizeram uma viagem de pesquisa por muitos lugares do Brasil e disponibilizaram online gratuitamente um acervo gigantesco, tem mais de 36 grupos. André, queria te convidar para você partilhar aí a tela, mostrar, na descrição do vídeo vão ficar os links, mas dá uma olhadinha só na cara desse acervo, que bacana, para você trazer a diversidade que cura as doenças do mundo para a sua escola e para a sua vida. Conta aí para nós um pouquinho, André. Então, primeiro contar um pouquinho a história, o Grupo A Barca é um grupo que a gente fez algumas viagens pelo Brasil, mas a mais importante foi uma viagem que a gente fez em 2004, 2005, onde a gente foi com equipamento para o Pará, com equipamento de gravação de áudio, de vídeo, equipamento para também tocar, porque a gente é um grupo de música, então a gente muitas vezes se apresentava para as comunidades e convidava as comunidades para participar junto com a gente desse show. E a gente, por exemplo, saiu do Pará e foi fazer uma... A gente fez essa viagem e a gente veio até São Paulo de ônibus, parando nessas comunidades pelo caminho. Então a gente começou ali no Pará, foi Santarém Novo, depois Belém, depois a gente passou ali pela região do Maranhão, descemos para o Ceará, passamos no Cariri, que foi um dos lugares incríveis, fomos para o interior da Paraíba, depois Paraíba, descemos para Pernambuco, passando vários estados e sempre parando nessas comunidades, registrando os grupos, e isso virou vários discos, vários CDs, e também alguns documentários. e a gente gravou esses áudios de todos esses lugares, que foram 26 lugares, e com uma diversidade muito grande desse Brasil real, esse Brasil profundo, desse Brasil, desses lugares, que a gente passou nessa época, em 2005, mas que muitos deles a gente tem essa conexão até hoje, de estar presente, muitos já voltei, visitei, enfim, é um acervo muito grande, essa página, essa página aqui é inicial, onde fala um pouco do grupo, da nossa discografia, a gente tem contato com a gente para entrar em contato, mas tem aqui o acervo, que é um lugar, que tem virtual, onde você tem acesso praticamente a todo o material, então, por exemplo, vou entrar aqui, e a gente tem acesso a esse acervo, onde você tem, não só os vídeos disponíveis, eu vou entrar aqui nessa foto muito legal, do menino, a felicidade do menino ouvindo as coisas, não só o vídeo dos documentários, que a gente tem acesso a várias conversas, por exemplo, que a gente fez com os mestres, vários documentários, um longa retragem que a gente fez falando sobre essa viagem, sobre os grupos dessa viagem, tem a discografia, enfim, tem acesso praticamente a todo esse material, e também tem acesso aos áudios brutos dessa viagem, que é um material muito extenso, que vocês podem procurar aqui, que é um de 36 manifestações diferentes desses lugares, então, você tem aqui Quentes da Madrugada, então, se quiser conhecer mais, você entra lá, você vai ver, vai ter, ouve todas as músicas que a gente fez, aí Cariombo, que é uma manifestação super rara, que praticamente eles só fazem a cada 10 anos, a gente fez esse registro, que é um registro super importante, único, tem lá os pretinhos, o mestre Fabico, Boi Bumbá, pai da Malhada, os bois do Maranhão, a tenda São José, que é um grupo lá do interior do Maranhão, Coquimangaba, enfim, Tambor de Crioula, Humberto do Maracanã, que foi um grande mestre, enfim, são muitos, muitos grupos que se você entrar, você vai ter acesso aos áudios, aos áudios brutos de tudo que a gente fez ali, então, eu convido vocês a visitar esse site e conhecer essa, é um mundo, é um, é pouco, perante o que existe no Brasil, muito pouco, muito pouco mesmo perante o que existe no Brasil, mas já é muito, é, já é muito, gente, e é um excelente caminho para você começar a se aprofundar sobre essa riqueza e essa diversidade que cura, cura a alma, cura o coração, cura as dores no corpo quando você começa a dançar, cura a depressão, cura o cansaço e cura a solidão, quando a gente vê tanta gente bacana fazendo festa bacana, aí como vocês vão ver nesse acervo da barca, vai dando vontade da gente trabalhar por um mundo melhor, por um mundo mais próximo, por um mundo de integração, então, se você quer saber mais, você procura aqui na descrição do vídeo também as informações para você se inscrever no seminário Músicas Sem Fronteiras, lá, além da gente falar sobre esse assunto, o André ensina músicas e dá muitas outras dicas para você e se não dá, aproveita agora, já pega esse vídeo, manda pelo WhatsApp para aquela professora que está procurando um material para mostrar as riquezas e diversidades do Brasil em sala de aula e manda também para a sua família, para o pessoal cantar e brincar com a criançada uma música que traz cura e traz felicidade. André Magalhães, obrigada por estar aqui com a gente, você realmente é um parceiro que eu adoro para chegar mais perto. Não consigo dar um beijo no André aqui, gente? Tem que dar um beijo que eu estou com saudade. Olha, o abraço do André Magalhães é igual o abraço de Itaércio Rocha, é bem bom. Então, eu estou com saudade desse abraço, mas, por enquanto, a gente fica aqui no abraço virtual e eu e o André esperamos por você lá no Músicas Sem Fronteiras. Um tchau para todo mundo. Até já, André. Te vejo lá na aula, hein? Ah, com certeza. E, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Eu vou cantar uma música lá de Pirapemas, um terreiro. Quando a Lia falou dessas brincadeiras, tem muita coisa que está ligada muito à espiritualidade, que realmente faz parte da cura mesmo. E essa relação que tem com a comunidade é muito bonita, porque estamos com a comunidade nessas manifestações não tem o cantor, não tem o dançarino, não tem. Todo mundo faz tudo, todo mundo dança, todo mundo acha um lugar para estar, seja na cozinha, na comunidade, para cozinhar para aquelas pessoas, mas ela acha um lugar para que ela está. Uma vez eu perguntei para uma comunidade, por que você não está dançando? Não, eu danço também, mas eu sou mais tímido, eu prefiro aqui ficar cozinhando para o povo. Então, quer dizer, cada um tem seu lugar. Eu agradeço vocês todos por estarem, e realmente vai buscar esse Música Sem Fronteiras, que são informações super especiais, e eu vou cantar uma música aqui para a despedida. Muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por essa tarde linda, muito obrigado por essa tarde linda. Valeu, Lia, e valeu Música Sem Fronteiras, muito importante esse projeto aí de vocês. É isso aí, eu nem sabia que ele ia cantar para fechar, foi surpresa para mim também. Muito obrigada por me receber, André Magalhães, um beijão. Muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por essa tarde linda, muito obrigado por essa tarde linda. Obrigado.